Como será o futuro acordo comercial entre o Reino Unido e a União Europeia? Esta a questão que se coloca e que antecede o primeiro encontro entre a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o Primeiro-Ministro Britânico, Boris Johnson, marcado para esta quarta-feira em Londres. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reúne-se esta quarta-feira em Londres pela primeira vez com o Primeiro-Ministro Britânico, Boris Johnson. Terminada a primeira fase das negociações do Brexit, chegou a altura de pensar na relação futura entre o Reino Unido e a União Europeia. O que é que podemos esperar deste encontro? Penso que este encontro vai definir o tom da relação. Ursula von der Leyen é a nova Presidente da Comissão Europeia. Ela assumiu o cargo no mês passado. Boris Johnson é Primeiro-Ministro há já alguns meses e agora tem um mandato eleitoral. Depois das eleições, Johnson conseguiu pela primeira vez uma maioria parlamentar, por isso a nível doméstico tem mão livre para prosseguir a sua agenda. O Primeiro-Ministro Britânico havia anteriormente afirmado querer um acordo que descreve como ambicioso. Mas o que é que isso significa? O modelo canadiano é de momento o modelo de acordo mais abrangente que a União Europeia tem, sem elementos de alinhamento regulatório. O modelo canadiano é o modelo de acordo mais próximo entre todos os modelos de acordo existentes de momento. Tudo sugere que é isto que o Reino Unido vai seguir. É interessante porque é provavelmente o primeiro acordo comercial negociado a partir de uma relação próxima para uma relação mais distante. A partir do final de janeiro, a União Europeia e o Reino Unido têm 11 meses para concluírem este acordo. Boris Johnson já rejeitou qualquer possibilidade de prolongar o final do prazo. Ainda em destaque nesta edição de breves de Bruxelas, está a questão migratória em Malta, assim como os incêndios na Austrália. Um tribunal de recurso em Malta rejeitou a condenação de um capitão alemão de um navio privado que resgata migrantes no Mediterrâneo. O capitão Klaus Peter Reich foi condenado no ano passado por ter entrado nas águas territoriais de Malta sem autorização. Reich reagiu com alívio à decisão do tribunal que revogou igualmente a multa de 10 mil euros. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, ofereceu à Austrália todo o tipo de assistência na luta contra os incêndios que devastam o país. Numa mensagem divulgada nas redes sociais, Charles Michel afirma que a União Europeia e os Estados-membros estão preparados para fazerem mais e que estão do lado dos australianos, afetados por este desastre.